Um homem vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento que tem por você. E além de tudo, teremos a letra inicial desse homem. Se concentra firma seu pensamento. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso universo do Clarividência Online. Peço para que você faça a sua escolha. Teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada na energia do quartzo verde. Aqui está. E a segunda leitura está firmada na energia da ametista. Para ambas as tiragens, nós teremos o oráculo das letras e rosa vermelha. Então se concentra, firma seu pensamento. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para você escolher com tranquilidade. Ou até mesmo, quer ouvir as duas conexões? Pode também ficar à vontade. Nós vamos iniciar com quem se conectou ao quartzo verde. Vou deixar a ametista aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais? Fique à vontade. Vamos começar? Você que se conectou ao quartzo verde, um homem vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento que tem por você. Vamos descobrir tudo. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Um homem vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento que tem por você. Até porque esse homem não se aguenta, tá? Me mostra aqui que esse homem vai te surpreender. Deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando em A, mas não é A, tá? É B que vem. É alguém realmente que é um admirador secreto aqui. A energia do momento, agora que você chegou nesse vídeo. Essa pessoa que vai dar, esse homem que vai dar o braço a torcer, é um admirador secreto. E você vai se surpreender com a atitude dele. Essa pessoa já vem aqui, ó, guardando por muito tempo esse sentimento. Até porque você tinha algum tipo de relação com alguém. Eu vejo aqui pessoas que trouxeram alguém aqui à mente à mesa, que queriam saber dessa pessoa que vocês estão trazendo à mente. Mas, a espiritualidade quer que você saiba que, no momento, a atitude primeiro que vem é de um admirador secreto. E que sabia que você sabia que você tinha uma relação com uma outra pessoa. Ou até mesmo que você tinha uma predileção por alguém. E por isso não tomava uma atitude. Por isso não dava um outro passo. Era como se, ah, pra que que eu vou tentar se a pessoa já tá com o coração ocupado, né? Ou já tem aí outros pretendentes, ou você é apenas mais um. Então, tem algo na mente dessa pessoa que gira dessa forma. Porém, essa pessoa aqui cansou de esperar e de tentar. É como se viesse um lampejo na mente dessa pessoa. Então, é assim, opa, peraí. Eu tô perdendo uma grande oportunidade. O não eu já tenho. Então, eu vou atrás. Quem sabe, ou do sim ou da humilhação, né? Brincadeiras à parte, meus amigos e amigas. Mas, seu coração tá balançado aqui por uma outra pessoa. E que essa outra, é assim, né, meu amigo e minha amiga. Coração é terra sem lei, né? Tem ali alguém querendo a gente, desejando a gente. É até um bom partido. Que eu não vejo que é um mau partido, não. Mas, a gente quer aquele. O mais difícil. Aquele que pisa. Aquele que samba em cima da cabeça. Né? O comprometido, às vezes, em alguns casos, aqui não é descartado. Que tem essa energia aqui na mesa. Ou a que tá até solteira. Mas, tá solteira, tem o quê? Uma semana. A chance de entrar numa relação com essa pessoa e se escalpelar ao curso do processo é enorme. Né? Então, parece que é o mais difícil. Tem essa energia aqui nessa mesa pra algumas pessoas. E me mostra que tem essa boa oportunidade de sondando e você tá colocando ou focando a tua energia, canalizando a tua energia em algo que só vai te trazer mais dor de cabeça. Embora a vida seja escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Tá? Eu quero alguém que vai ser mais difícil, né? O mais difícil, o mais complicado. Tem chance? Aqui fala que tem. Tem chance. Eu vejo aqui pra vocês, vocês tendo uma vitória sentimental. Tá? Independente do cenário. Há uma vitória sentimental. Há um cumprimento de uma promessa. Há uma conexão, entendimento, soluções, vínculos que geram deveres. Então, é uma questão de você decidir qual caminho você quer percorrer. Existe um caminho mais tranquilo e existe um outro caminho mais tortuoso. Cada caminho vai te levar a uma pessoa diferente. Agora é você que vai ter a capacidade de escolher o que e quem te faz feliz. E essa resposta apenas você poderá se dar. Escreve aqui nos comentários, afirma, entrega pro universo. Eu sou forte. Eu sou feliz. Eu estou pronto pra viver minha melhor versão. Porque aqui haverá uma boa versão sua no futuro te aguardando. Então, afirma, eu sou forte, eu sou feliz. Eu estou pronto pra viver a minha melhor versão. Eu tenho foco e vou alcançar meu objetivo. Afirma, entrega pro universo. Eu sou grato pelos acontecimentos em minha vida. Seja grato por tudo que Deus proporciona pra você. Que você tenha saúde e discernimento sempre pra seguir em frente e fazer as melhores escolhas pra você. Não são os outros que podem tomar a decisão por você ou te julgar. Quem faz e quem toma a decisão é você. Aqui há dois caminhos. Nitidamente há dois caminhos aqui. Agora é você que cabe a escolha. Um mais tortuoso, um mais complicado, cheio de espinho. Mas quem disse que é a rosa? A rosa é linda. Perfumada, belíssima. Mas também tem os seus espinhos. Não é? Então cabe a você o que você quer viver. Agora, há um admirador secreto também aqui. Que vai se manifestar nesses próximos dias aqui. E se você quer viver um novo, algo mais tranquilo. Tá ali a oportunidade. Secreto pode ser aquele alguém do aplicativo? Pode. Tá? Aqui eu não descarto essa oportunidade não. Então é uma questão de escolha pra você. E ninguém pode tomar essa decisão por você. É babado, hein? Amor do passado aqui. Tá? Tem amor do passado e trazendo notícias em breve. Pra você. Qualquer que tenha que ter sido esse cenário aqui pra ter se tornado um amor do passado. Pode ter sido traição. Pode ter sido intriga. Pode ter sido fofoca. Pode ter sido um assunto mal resolvido de uma relação passada que você não tá afim de carregar essa barra. Pode. Pode ter sido causada por pessoa intermediária também. Toda essa situação. Fofoca e intriga também é causada por uma pessoa intermediária. Então, cabe a você. Qual história você quer contar da tua vida? Que cabe a tuas escolhas e decisões. Tá bom? Você quer o admirador secreto que entra sem bagagens, sem rusgas, algo novo. Perfeito não é, porque nem nós temos perfeição pra oferecer. Ou ir no que você já conhece e tentar lapidar essa relação que cabe a você escolher. Se quer permitir, seguir-se ou não. Não são os outros. Não é o julgamento dos outros. É você. Então, aqui tem duas vertentes. Tem duas opções que surgem pra você. Movimento A. E felicidade também. Porque é a tua escolha. É a felicidade da escolha que você fez. E que está prestes a fazer. A letra inicial, podendo ser nome, sobrenome, apelido, lembrando, ser do admirador ou do, eis aí que retorna e ressurge. Vamos juntos? Se essas letras também te remetem a algum significado, escuta a tua intuição. Tá bom? Nós temos um Q, R, K, Z, O, S, H e C. Meus amigos e amigas, mensagens entregues. Agora nós vamos com quem se conectou a ametista. Agradeço o seu like e a sua inscrição. Lembrando que ao final, agora, dessa segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais. Fique à vontade, tudo bem? Agora, você que se conectou à energia da ametista. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos ver quem é esse homem que vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento que tem por você. Primeira leitura, babado, foi dos fortes, viu? Olha, pense. Agora, segunda leitura. Quem é esse homem que vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse homem que vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento que tem por você? Nossa, sentimento barra desejo muito grande, né? Essa pessoa aqui já não é a primeira vez que está tentando, não, tá? Já é reincidente. Eu já vejo aqui tentativas, não é a primeira. E eu vejo que parece que dessa vez você resolveu dar o braço a torcer de alguma forma. E vai fazer de tudo para te agradar. Vai fazer de tudo para te agradar. Tem vitória aqui, tem superação. É, pessoas aqui que às vezes não tinham se relacionado ainda, mas é aquela, ah, se desce, oh, ia dar muito bom. Pois é, o tempo, né, meu amigo e minha amiga. Me mostra aqui, tá, relações aqui de pessoas que, dependente do que tenha, não vejo que houve relação no passado entre vocês, não, tá? Mas é aquela, havia uma distância ou uma situação que não, incompatibilidade de agendas, de localidade, localização, o que quer que seja. Ou seja, é aquela, é um conhecido, mas não fazia parte ali do teu cotidiano e nem das tuas proximidades num passado. E agora tá ali próximo e, de alguma forma, havia até um, ah, se a situação fosse outra, com toda certeza, daria todo o meu braço aqui para essa pessoa e o corpo todo. Mas como é outra situação, outro cenário, nem vou me estressar, né? Eu sei que posso me escalpelar todinha. Então, aqui me mostra que hoje a situação é outra dessa pessoa com relação a você. Há uma proximidade, há também uma busca, mostra aqui que essa pessoa terminou uma relação, tá? Tinha compromisso e agora não tem mais. E o fim dessa relação passou-se já um tempo também. E essa pessoa colocou as coisas no lugar e hoje tem uma busca totalmente diferente de vida do que era há alguns anos atrás, alguns meses, alguns tempos atrás. Hoje essa pessoa quer construção familiar, tá? E vem muito mais maduro. Antes podia ser muito imaturo realmente dentro de uma relação, sabe? E hoje é outra consciência, outro entendimento. O tempo lapida as pessoas também. O que antes essa pessoa não levava tão a sério, hoje já leva. E não tem... Ah, então por que não volta com a do passado? Porque não deu certo com aquele passado e talvez voltar iria desencadear certos gatilhos que iam impedir essa evolução. Já tá contaminado demais com essa relação desse passado. E por isso tá em busca de um novo, de uma nova forma. E veja até um novo lugar, uma nova morada, tá? E você tá próximo a essa nova morada. Eu vejo que essa pessoa vai chegar conversando tranquilamente. Vai conduzir com muita maestria a situação diante do cenário que possui. Não é uma pessoa que vai chegar atacando. Não é uma pessoa que vai chegar já... Ai, te amo. Ai, você é tudo pra mim. Não, é uma pessoa que vai chegar na conversa. Aí eu vejo te fazendo um convite... Pra irem passear, veram um filme. Vai ser tudo muito natural, tá bom? Então aqui eu vejo sim. Esse homem que vai dar o braço a torcer e assumir o sentimento é alguém que de alguma forma já passou pela sua vida, mas não houve relação. Tá? E agora há um cenário que vocês podem se curtir. Há um cenário favorável pra isso, até porque houve um término de relação por parte da vida pessoal dessa pessoa. Tá bom? Então aproveita o momento. Há uma reciprocidade. Há uma energia totalmente diferente daquilo que você imaginava dessa pessoa. Por ter talvez, né, na mente, aquela forma da pessoa que você, de alguma forma, já viu ou já cruzou há alguns tempos atrás. Não tem nada a ver com aquela... É aquela. Quando você conviver com a pessoa, você fala, nossa, eu imaginava que você fosse totalmente diferente. E não quer dizer que era diferente. É que hoje o momento é outro. Tá? Vira a chave quando a gente fala, quando a gente escuta, né? Vira a chave. Eu sei como é que é. Meu amigo e minha amiga, escreve aqui nos comentários. Afirma, entrega pro universo. Eu confio na minha intuição. E me abro pros novos caminhos que me levam pro sucesso. E que seja esse sucesso amoroso. Essa pessoa já tá aqui na tua energia. Não é desconhecida a você. E eu vejo ação, movimento. Tem ímpeto. Tem a coragem. A iniciativa. A disposição. A atitude. E a vitória. Então, não perca essa oportunidade. Tem a admiração. O desejo não era à toa. Ambos, ah, havia um desejo mútuo. Tá? Tem encantamento. A admiração. Tem também, tá? Uma criatividade. Você vai se espantar com o poder de criatividade dessa pessoa. De inovar em todos os sentidos. Tanto na cama, como também na vida pessoal. Tá? Em casa. Pessoa que já tá aí, ó. Muito próxima. A espiritualidade maior atuando. Unindo o caminho de vocês. Me fala de um elo de muita prosperidade, tá? Aqui. Muita prosperidade e ganho financeiro. Sabe aquela situação onde tudo começa a fluir de uma forma positiva? É o que a gente tem aqui nessa mesa. Tá? Tanto no amor como no profissional. Aqui as coisas fluindo muito bem pra você. Aproveita esse bom momento. Tá? E tem muita virtude. Muito sentimento realmente de transcendência pra vocês. Ótima fase. Ótimo momento de vida. Aproveita. Espiritualidade maior estar ao seu lado. Está ao seu lado sempre. E tá trazendo conforto. Aconchego. Equilíbrio. Tá bom? Tem convivência. Eu vejo uma convivência muito boa entre você e essa pessoa. Te trazendo segurança. É uma relação que vai ser totalmente diferente de tudo que você já viveu. Naturalmente essa pessoa vai te passar segurança. Vamos ver a letra inicial desse BOF. Nossa senhora, viu? Abençoada, eu diria. Letra inicial. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Nós temos um I, Y, T, W, M, P, G e L. Meus amigos e amigas. Eu espero ter ajudado, auxiliado vocês de alguma forma. Que vocês sejam muito felizes sentimentalmente. Lembrando que é a energia do momento. Do aqui e o agora. Se não é, isso não é uma sentença. Tá? É só energia. Se você também não quiser viver esse momento com essa pessoa. Quiser focar no seu profissional. Também é a sua opção. É o seu caminho de vida. Faça as escolhas que você quer viver. Que vão te conduzir aos teus objetivos. Tenha uma realização profissional muito positiva pra vocês. E eu não posso deixar de dizer isso aqui nessa mesa pra vocês. Tá? Um fluxo financeiro. Um momento muito abençoado. E de reconhecimento profissional. De empoderamento. Você será o momento. Entende? Você é o momento. Você estará no foco das coisas. Então escolha o que você quer viver. Como você quer viver. Sentimentalmente falando. Sozinha. Sem opção. Você não tá. E não fica. Mas viva aquilo que você quer. Curtir no momento. Tá? A espiritualidade quer que você saiba disso. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Tá? Agradeço o seu like e a sua inscrição. Agora. Tá. Olha. A espiritualidade quer que você saiba que algumas pessoas aqui estão passando também. Por essa vitória profissional pode desencadear uma mudança de localidade. E talvez isso impeça vocês de firmarem uma relação com alguém. Tá? Mas vive. Apenas viva. Tá bom? E o que tem que ser é. O tempo de Deus ele é perfeito. Mensagem em treca. Agora foi. Vamos a nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento. Agradeço a presença de todos. Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau.